Pois é, os imortais morreram. Só fico eu. E sabem porquê que só fico eu? Porque eu nunca fui um verdadeiro imortal. Eu sempre fui um sobrevivente. Boa-se! Estúpido, porra! Ai, os imortais, os imortais... Uma história em que acabou mal. Já virou o gajo que ele arranjou? Uma francesa. Tu farta, percebes? Tu farta de aturar? Eu vos venez jamais demandi de retida. Mas é que sim. Que você vai ir lhe vaiando. Lhe vaiando. E sequer, em minha opinião, eu acho que acabou mal por causa de uma gaja. Porquê que não gostas de mim? É como nos filmes. São sempre as gajas que lhes são tudo. Está tudo presto, seus cabrões. Estou a cada um de aqui para fora. São os imortais, dizem eles. Você também! Quando estão juntos não respeitam ninguém. Vá, andem! São uma espécie de indivíduos inadaptados. Uma espécie de heróis desempregados. Prontos a explodir a qualquer momento. Diz, rapaz. Ah, não vamos, não vamos, não vamos, não vamos. Venha, vai! Ah, não vamos, vamos, vamos! Acreditar é o meu mercado! Estou deita para aquilo que tu conheces. Ai, os imortais, os imortais. Obrigado.